Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Darren Kerr, eu sou um sócio da FK Partners e hoje a noite a gente vai conversar um pouco sobre o nosso novo curso, CAM, que é um certificado para analistas do mercado. FK Partners está lançando esse novo produto este ano e hoje vamos conversar um pouco mais sobre o programa e hoje também tem uma visita especial, nosso aluno Tom Camargo, ele é um aluno de CFA nível 2, também fez CFA nível 1 conosco ano passado, passou, continuou no programa, mas além disso também ele tem um relacionamento a longo prazo com nossa empresa, fez alguns outros cursos no passado, então eu vou rapidinho falar um pouquinho sobre nosso certificado de CAM e eu vou entrevistar e conversar um pouco com o Tom sobre a experiência dele, ele é um jovem que trabalha no mercado financeiro por alguns anos já e eu gostaria de falar um pouco com ele sobre a experiência dele, porque ele decidiu trabalhar no mercado financeiro, quais habilidades ele conseguiu desenvolver para ter sucesso na Correia dele e vou pedir algumas dicas que ele pode passar para vocês para entender um pouco melhor como ter sucesso se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida Sim, e gente, o formato hoje é aberto para perguntar, me pergunta, pergunta Tom sobre experiências na Delhi, a gente gostaria de interagir com vocês durante esse evento Não esquece de seguir a gente nas redes sociais E também pode seguir nossas redes sociais no Facebook, LinkedIn, Instagram e nosso site para receber mais informações sobre esse programa e também outros cursos que nós estamos oferecendo este ano O CAM foi um curso que a gente desenvolveu nos últimos meses realmente, porque a gente percebeu que tem uma necessidade no mercado financeiro para pessoas que a gente fala desk ready, pronta para trabalhar no momento que eles entram no novo emprego Então, nós treinamos vários tipos de pessoas aqui na FK Partners fazendo algumas certificações Tem CFA, o programa Tom está fazendo agora, tem CFP, entre outros Então, tem um perfil para cada tipo de certificação Mas, no fim dos contos, essas certificações são provas, vocês vão fazer de papel, fazendo questões e expostas e vai receber um resultado no final Então, infelizmente, tem alguns programas que não são tão práticos para deixar o candidato bem pronto para trabalhar Então, a nossa intenção com esse novo programa é deixar vocês com as habilidades e também a confiança para entrar em um novo emprego pronta para dar resultado no primeiro dia Então, nosso curso de CAM, além da parte teorética, vai ter uma grande parte prática Em cada módulo do curso, a gente vai praticar A gente tem jogos, tem exercícios com casos reais, tem provas Mas não só provas, é multiple choice A gente também tem em Excel E no final, os candidatos vão se apresentar um caso de investimentos para os professores para ser aprovado bem no final do curso Então, se alguém tem dúvidas sobre o programa, pode chamar conosco Mas eu vou perguntar ao Tom aqui algumas coisas para entender um pouco melhor sobre o que ele está fazendo Então, Tom, de onde você é? Então, meu nome é Tom Ascamaro, pode chamar de Tom Eu sou aqui mesmo de São Paulo Nasci, cresci aqui, morei aqui até os 18 anos, então sou da região mesmo Tá, e onde você ia estudar o Tom? Então, foi aí que meu caminho deviou um pouquinho de São Paulo e do Brasil Quando eu terminei o colégio, eu recebi uma bolsa para estudar nos Estados Unidos Especificamente em Boston, na Bentley University Então, me formei lá Passando bastante frio por lá Imagina! E por que você quis começar uma carreira no mercado financeiro? Então, na verdade, no começo, eu não diria que logo que eu entrei na faculdade Eu tinha esse interesse pelo mercado financeiro Dentro da minha família não tinha esse background Então, embora tinha um pouco de exposição a investimentos, negócios desse tipo Eu não conhecia muito O que eu tive muita sorte, também acho que foi um pouco do perfil Quando eu estava indo nas faculdades que eu entrei É que a Bentley tinha um background muito forte dentro de finanças Então, uma coisa que foi bem legal, você falou um pouco do curso Fazer jogos, essas partes para levantar interesse A Bentley tem uma sala lá de trading Então, se a Nasdaq cair e tudo, eles fazem um backup para essa sala na Bentley Então, é uma sala bem grande, legal E para todos os alunos novos lá, eles fazem um jogo Que eles te dão um portfólio hipotético para você investir E você tem que distribuir esse investimento Com pouco conhecimento, meio que não faz muita diferença o seu background E você faz essa brincadeira E eu fiz essa brincadeira, achei legal Dá para ganhar uma grande hipotética Mas era interessante também pesquisar as empresas Entender o que é mais legal investir nessa O que leva a esse crescimento, o que não leva Então, acho que esse foi o primeiro passo Que daí foi se especificando um pouquinho À medida que minha carreira acadêmica foi se desenvolvendo Legal, interessante E no final da universidade, você já estava pensando Então, como entrar no mercado financeiro? Sim, foi um trajeto um pouco gradual Eu me formei em economia Mas como eu falei, a Bentley tinha um foco muito forte em finanças Então, eu sempre gostei muito de economia No colégio eu fiz várias aulas nessa área Mas na Bentley, à medida que eu fui completando meu diploma de economia Eu tinha um pouco de liberdade para fazer outras aulas Eles fazem uma mistura de fazer aulas diferentes, cursos diferentes E eu fui carregando mais aulas em finanças Então, fui explorando, expandindo mais essa área E ao mesmo tempo, nas férias de verão Eles promovem muito você fazer estágios Como da mesma maneira aqui no Brasil E eu fui fazendo estágios na área diferente de administração De a contabilidade E eventualmente no último estágio Que foi o mais importante do seu Junior Year Seu último ano Eu fiz o estágio na Maryland Que você conhece muito bem E para testar também um pouco essa área mais direta de finanças Das aulas eu acho que tinha alunos mais velhos Que estavam nessa área de Investment Banking E eu falei Bom, obviamente foi um processo bem difícil Mas eu decidi aplicar E falei, vamos testar isso aí Como é que é um pouco essa carreira Porque eu sei que Tem vários mitos e histórias De como é que é o dia a dia E eu falei, não A melhor maneira é meio que experimentar Na primeira mão Aí por experiência própria E eu acabei fazendo meu estágio lá Legal E depois você formou Você fica um pouco mais nos Estados Unidos Cabeando em Nova York Exato 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 Foi aí que então Eu terminei o meu estágio Na Maryland de Boston Recebi uma proposta para trabalhar lá E... Mas eu queria me mover um pouco Eu queria me mudar E eu acabei movendo para Nova York E... E de novo Se vocês tiverem perguntas sobre esse processo Por favor Sintam-se à vontade de me perguntar Mas... Eu comecei todo esse processo Bem... Estressante Puxado De aplicar para a Banking Investimento Quando você quer a sua oferta de trabalho mesmo Diferente daqui Que não tem essa parte de trainee Você é contratado diretamente Para entrar como analista E então me preparei para esse processo Que... Eu queria trabalhar em Nova York Que acabou virando muito essa ideia De viajar muito para Nova York Para ter várias rodadas de... De entrevistas Então eles tem o que eles chamam de Super Days Que são dias que eles te levam para... Para o escritório E você vai se encontrar com diversos Managing Directors, diretores, analistas E vão te entrevistar de várias maneiras diferentes Perguntas de... É... De comportamento Não comportamento Mas um pouco seu perfil É... Social Também vão fazer perguntas Do que você conhece Nessa parte de modelagem financeira Conhecimentos de mercados É... Conhecimentos atuais Uma pergunta muito comum É falar O que vocês estão... O que você está observando no mercado O que você está achando interessante Então foi um pouco... Foi um pouco nessas linhas E eu fui progredindo em diversos... Diversos bancos por lá Só que ao mesmo paralelamente Quando eu estava lá É... Eu acabei... Indo para um churrasco por lá Um amigo meu Estava trabalhando num Head Fund Lá na época E aproveitei o fim de semana Para... Passar em Nova York Aproveitar um pouquinho E... Ele... Ele estava naquele Head Fund E ele... O chefe dele fez um... Marcou um churrasco E a gente foi para lá O que você está fazendo e tal Eu falei... Não... Estou agora... Eu vim aqui esse fim de semana Era uma entrevista com a JP Morgan na época E... Eu falei... Não... Estou aqui entrevistando Estou me preparando para mudar para cá E... Eles me falaram dessa... De uma empresa um pouco diferente É uma Fintech Eu não conhecia na época A chamada Facset Que é uma plataforma de análise financeira Especificamente para fundos A análise de carteira A análise de gestão de risco Que estava expandida bastante para o Brasil E eu fiquei... Fiquei curioso Achei legal Eles falaram... O seu perfil O cara que estava lá Ele era um... O marido de uma... Das colegas de trabalho Do meu amigo E... Ele falou... Não... Se eu tiver interesse Me passa o seu currículo Eu vou falar com o nosso... Vice-presidente ali da... Da área da América Latina E eu falei... Pô... Legal... Eu mandei meu currículo Falei com o... Vice-presidente na época Que hoje em dia é meu chefe E tivemos todo o processo de... De... Entrevistas E eu achei legal essa parte de expandir esse mercado na América Latina como um todo E acabei tomando esse caminho Legal... E... Depois de dois, três anos em Nova York Você teve uma chance para voltar para o Brasil Exato... Então... Para trabalhar na... Na FactSet lá E... Foi uma experiência bem legal Porque a gente trabalhava... Era uma função de consultoria Para bancos e fundos de investimento Então... A gente... Essas empresas que contratavam a nossa plataforma Para análise financeira A gente se juntava a equipe deles de análise De investimentos Portfolio managers Analistas Enfim... E... A gente trabalhava junto com eles Para otimizar um pouco o processo Que foi bem legal Porque... Eu trabalhava junto com pessoas do by-side Como também no sell-side E... Então foi uma experiência de aprendizagem bem ampla E... Ao mesmo tempo que eu estava por lá Eu também estava trabalhando com os mercados latino-americanos E... Então acabei trabalhando O... O cenário de investimentos no Brasil É muito diferente, por exemplo O cenário de investimentos nos Estados Unidos Por exemplo O aspecto de renda fixa é uma... É... É... Completamente diferente aqui Falando de tesouros... É... 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 Nos Estados Unidos Vai ser um negócio um pouco mais básico aqui Tem diversas combinações diferentes E... Então é isso Então eu trabalhei em Nova York por 4 anos E daí a gente acabou Durante isso teve todo esse planejamento Para ter essa expansão mais... É... Explícita no Brasil e na América Latina E dentro do planejamento Direcionar com toda a direção Diretoria da empresa A gente acabou abrindo nossos escritórios regionais No começo do ano passado aqui em São Paulo Servindo toda a América Latina Então do México para baixo Todos... Todos os nossos clientes agora A gente segue por aqui Legal Muito bem Obrigado E então... Quais são algumas habilidades que você conseguiu desenvolver Além dos últimos anos para ter sucesso? Sim... É... Eu acho que é uma ótima pergunta Eu acho que é uma pergunta que talvez não é perguntada o suficiente Ou talvez eu não tinha ótimas respostas quando eu estava entrando no mercado de trabalho Eu acho que tem muita ficção e muito hype ao redor dessa indústria E certas coisas são verdades e certas coisas não são verdades Das coisas boas e das coisas ruins É... Eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter ou buscar ter É ter uma ideia bem honesta do que é trabalhar no mercado financeiro Eu acho que a melhor maneira de fazer isso É... Bom... Fazendo cursos como esse Falar com pessoas que estão no mercado Mas dois é realmente essa parte do networking Conversar com amigos Conversar com colegas Talvez seus pais Ou de colegas de trabalho Ou colegas de faculdade Que já entraram nesse mercado Porque... Você falou um pouco de habilidades Você tem que ter diversos aspectos Você vai ter que balancear ao mesmo tempo Então... Acho que o... E vai variar um pouco Um pouco não Vai variar muito de área em área Mas... Eu acho que a parte mais importante a princípio É a gente tem que conversar com as pessoas E entender o que que... O que que tem que ter nesse mercado Da minha experiência o que que eu acho? Eu acho que tem que ter uma disciplina de trabalho muito forte É... Eu acho que muitos de vocês devem ter boates Que são... São bastante horas de trabalho E são... Pode ser uma agenda um pouco desbalanceada Mas você tem que ter essa capacidade de ter disciplinado Entregar os projetos na hora Até diria talvez mais que em outras indústrias E também ter uma... Uma atenção em detalhes muito grande Isso aqui é uma capacidade analítica De... De olhar valores Olhar balanço... Balanço de empresas Mas dito isso Acho que é algo que não é enfatizado tanto Mas acho também importante É um aspecto criativo em talvez entender padrões E entender... Tendências Então... Por exemplo Numa área de research Numa área de banco de investimento Claro... Você não vai estar... É... Gerando todas as ideias Nas primeiras pontos Você está no... Entrando no mercado Mas... Essa capacidade de ter um insight diferente Quando vocês estão analisando uma empresa Analisando uma... Um deal Eu acho que... Não se fala muito Mas acho que é bastante importante também Nesse banco Essa... Criatividade Criatividade, exatamente Exatamente Interessante E tem uma... Alguma dica para o pessoal assistindo hoje Para... Se o pessoal quer entrar no mercado financeiro 100% Eu tenho algumas É... Eu acho que... Talvez repetindo um pouco Mas... É realmente fazer... Fazer seu dever de casa Entender o que que entra nesse... Nesse... Nesse ramo Tem diversos... Fazendo pesquisa online Tem diversos sites, fóruns Cursos como a FK Mas outros... Por exemplo Tem diversos sites que eu usava muito na época Wallstreetoaces.com Porque é legal... Você pode entrar... E várias vezes as pessoas falam Ah, eu quero entrar no mercado financeiro Mas isso pode significar várias coisas diferentes Você pode estar no BySide Você pode estar no CellSide A coisa importante é descobrir o que significa cada um dos dois A princípio É... Entender... Pô, mas eu estou no CellSide Eu quero ser um analista de pesquisa É bem diferente do que um analista de pesquisa no BySide faria, por exemplo Os objetivos são diferentes A sua fonte de bônus e de salários vão ser diferentes E... E... Cada um desses... Você pode se especificar E já se preparar para... Quando você for numa entrevista Ou quando você se imaginar nesse trabalho Você entender... Pô, mas é isso que eu quero fazer Eu me vejo nessa posição E... É bom você ter essas habilidades É bom você ter essas outras habilidades É... De novo, se tiverem perguntas em termos... Eu não trabalhei em todos esses ramos Mas... Eu já tive uma certa experiência com vários diferentes É... Que tiverem perguntas específicas a... Comecei ao trabalho Você interagir com... Com várias... Exato É... Profissionais no mercado Aproveitando as dúvidas... É... Por favor... Diogo Caetano Ele tem três Opa... Pode ler... Manda bala É... Ele perguntou se o perfil Headdesk É... Para pôr em mão na massa Dito isso, poderiam citar pequenos exemplos De que tipo de trabalho do dia a dia Estariam os hábitos a exercer? É... Por... Por... Por qual... Por qualquer... Por... A... 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 Eu acho que trabalhando na mesa em geral, né? É... Não sei se o Diogo quiser especificar Eu tô imaginando talvez na mesa de um banco de investimento, por exemplo É... É... Eu acho que com certeza... Mão na massa vai ser desde o princípio É... O pessoal recebe uma remuneração... É... Grande pra poder gerar resultados pra... Pra empresa... É... É... Eu acho que a princípio... De novo, talvez você não esteja nessa parte de geração de ideias Buscando novos dios, mas você vai estar trabalhando ativamente Em... Em todos os projetos que você estiver envolvido É... Criação de apresentações, criação de modelos financeiros Eu acho que isso vai ser o básico que você vai estar montando no dia a dia É... Não sei... Com certeza... Eu gosto... Tem outras perguntas pra gente Tem mais duas... É... Por... A pessoa que vai... A pessoa que vai... A... É... 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 Então... As expectativas bastante positivas agora Pelo menos... Claro, teve algumas movimentações nesse começo de ano Mas as tendências tem sido muito boas É... Com os olhos É... Dado o cenário político, o cenário econômico Eu acho que algo... Trabalho... Quando eu estava em Nova York já faz alguns anos E mesmo esses últimos dois anos eu vou e volto bastante A minha trabalho quando falo com os nossos clientes lá Eu acho que tem um tema que é sempre repetido bastante Até as pessoas mais vezes riem Que eles falam que os... Os dados fundamentais das empresas são fortes O que faltava um pouco era essa consistência, essa segurança A diferença nos fatores que não são Não os fatores micro, né? O fator macro A política Essa instabilidade Essa volatilidade Que vem desses fatores Mas eu acho que a parte mais importante é Os fundamentais das empresas Os fundamentais da economia estarem É... Em ascendência Em recuperação Em crescimento E pelo menos entre a nossa empresa A gente vê bastante isso A gente acha que as próximas... É... De novo as decisões políticas são importantes E a gente vê isso caminhando no sentido correto Pelo menos Tem mais uma aqui do Nicolas Soares O CAM faz sentido para planejadores financeiros? Ah... Planejadores financeiros, sim Ah... Para uma pessoa que vai trabalhar como pessoa física Acredito que sim Ok Ah... Ah... Serviçado por Financial Planner Que realmente Ah... Vai caixar Um pouco melhor Acho que com O pessoal que vai trabalhar Com private Ah... Ajudando Ah... A família Uma pessoa física Ah... Gerenciar o patrimônio líquido da família É... Mas o CAM ajuda Nessa forma Do conhecimento Para uma pessoa que está começando o mercado Sim, sim Exato É... É... O Paulo perguntou o seguinte Quem sabe a FK não faz uma promoção relâmpago para nós? Ah... É com você Conta a nossa promoção relâmpago Mas segura essa, Paulo Explica melhor A modelagem de 50% Ah... De descontos dos outros cursos Isso Isso Dos outros e também do CAM Da CAM Sim, sim Para essa primeira turma de CAM A gente gostaria de abrir a mão e dar um desconto bom para o mercado Então... Estamos dando 50% de desconto na primeira turma de CAM Que vai sair por 4.900 com este desconto Além disso A gente gostaria de acentuar nossos alunos de CAM Para participar em outros programas Então... CFA Nível 1 Se você entrar no curso até 2020 Também vai receber 50% de desconto no CFA Nível 1 E... Decidimos... Além das últimas semanas Para adicionar modelagem financeira Nesse... Procate por descontos Então... Se você gostaria de fazer nosso curso de modelagem financeira Evaluation... Também recebe esse desconto de 50% E pode usar até o final do ano que vem Boa! É... Tem uma pergunta de novo do Diogo É... Qual das duas áreas tem mais pressão Por resultado E qual das duas áreas normalmente tem melhores prêmios Por resultado? Sell side, bank side... Como que funciona? Eu acho que vai variar bastante da posição As pressões vão ser diferentes É... Eu diria que talvez Mais... Mais... Estereótipicamente... Estereotipicamente... O céu sai Esse banco de investimento A princípio... Tende até um pouquinho mais pressão Tende até um pouquinho mais pressão Os valores mais corretos Sempre... É... Nos meninos detalhes Eu trabalhava no Sell side E... Posso informar o que Tom falou Você vai... Precisa estar bem detalhado Com seus trabalhos no... No planilho de Excel Também nas apresentações de PowerPoint Porque tudo vai estar apresentado por um cliente Se você e seu chefe estão tentando Manustrar para um cliente Esse é um bom investimento mesmo Então ele vai arriscar O capital dos clientes dele Com sua ideia Então... Esse vai dar uma pressão Na suas costas Para mostrar uma ideia Que realmente vai valer Por uma noção Acho que o pessoal que trabalha no Sell side Em geral Ganha... Em média, ganha melhor Do que o By side Mas o By side tem a melhor Up side Você pode ganhar... Um dos melhores Vamos falar... 5 ou 10% No By side Vai ganhar bem mais Do que todo mundo Em outras áreas do mercado financeiro Incluindo o Sell side É... E de qualquer maneira A pressão no By side Também está lá A gente não mencionou Mas por exemplo Digamos que está na parte de pesquisa do By side Na parte do Sell side Você está gerando essa pesquisa Diversas vezes para clientes Para pessoas Consumir em sua pesquisa Agora no By side Você está gerando a pesquisa Para a sua empresa Então o seu fundo Vai tomar decisões Em cima das suas pesquisas Então... A pressão está lá Se você errar Sua pesquisa Se você tiver... Claro, erros acontecem Não é que todo mundo vai estar em cima Se errou um número E já era... Mas você tem que ter um pedigree De tomar boas decisões E... Quando você cria esse pedigree Também você constrói Sua própria marca Porque você vai ser... Acho que existe muito dessa... Quando você é um analista De pesquisa no By side Eles são muito reconhecidos Por serem... Ah, ele é o melhor analista de technology Ele é o melhor analista de energia Mas... O dinheiro do seu fundo Que está na linha Muitas vezes no caso Quando você está no By side Verdade Um outro tipo de pressão Exato Você está... Investindo o dinheiro dos seus clientes Com suas próprias ideias No By side Então você tem... Dinheiro no risco Nesse trabalho Então pressão vai ter em todo aspecto É parte do... É parte do emprego Então é uma área que você tem que Acho que estar... Confortável Pra sentir Se motivar com pressão Acho que... Em geral Se você gostaria Trabalhar no mercado financeiro 100% Você precisa lidar com essa pressão 100% Vamos dar continuidade ao papo Tá E aí a gente retorna aos comentários Tá bom Perfeito Muito obrigado Tom... Muito obrigado por... Explicar um pouco mais sobre a sua história E como você chegou aqui no... Voltou para o Brasil E como você está dando sucesso na FAC7 E com sua carreira Tirando o CFE e... Então... Você tem mais uma dica para o pessoal assistindo hoje? É... Eu acho que uma parte importante E eu vi muito isso comigo e com outros amigos meus que estão nesse mercado É que... Até acaba sendo um pouco engraçado Porque você se forma numa excelente faculdade Você tira boas notas Você faz um processo de entrevista bem pesado Mas várias vezes Quase independente da faculdade que você fizer Até se você fizer uma faculdade de Finanças Você não está aprendendo ali O que você faz no dia a dia na mesa Então... É engraçado por quê? Porque você faz esse processo extremamente... É... Extremamente difícil, né? É um desafio Mas quando você entra lá Você acaba passando as primeiras semanas sendo retreinado Em fazer o que você vai fazer no dia a dia Então... Para essas pessoas que querem otimizar Acaba sendo um pouco... Eu senti um pouco que é perda de tempo, né? Por que que eu estou reaprendendo? Ou aprendendo... Na verdade não reaprendendo Mas eu estou sendo retreinado para fazer essas coisas E... Quando eu entrei nessa área Eu senti um pouco Pô... Seria legal se eu tivesse já aprendido antes Na faculdade Ou em algum clube da minha faculdade Pô... Qual que é a modelagem? Qual que são a... Como é que a gente monta isso? Como é que... Que eles vão esperar de mim no dia a dia? Porque você quer chegar lá e já quer botar a mão na massa Você quer começar a contribuir na equipe Você não quer ser aquele peso morto Não que as pessoas sejam peso morto Mas você está em treinamento no começo Então acho que é... Isso é uma das partes que me chamou a atenção nesse curso Que eu achei bem interessante Porque ele já te prepara com... Com as ferramentas que você vai precisar Claro... Você vai ter que ser treinado Você vai ter que aprender as metodologias específicas Da sua empresa Da sua indústria Porque essas coisas mudam Mas ter... Esses fundamentos Eu acho que já te ajudam a ser diferenciado No começo E são muitas coisas que eu acho que no processo seletivo Não acontece Porque são as pessoas que saem da faculdade Ou acabaram de sair da faculdade há pouco tempo E podem ser pessoas extremamente qualificadas De excelentes instituições Com conhecimento muito amplo Mas algumas vezes falta aquele conhecimento do dia a dia Então eu acho que essa é uma área Sabendo... Conhecendo um pouco o background Pô... Vou fazer uma entrevista De ser analista de sell side no banco de investimento Você saber... Chegar na entrevista e falar Eu sei exatamente o que você faz no dia a dia Não só eu sei a agenda do seu dia a dia Mas eu sei esse número 1 de modelagem financeira Eu sei fazer isso Esse número 2 de como é que funciona um valuation Eu sei fazer isso também Como apresentar uma casa de investimento Exatamente Então eu acho que isso é algo que falta um pouco No meu caso eu senti que faltou Em geral é muito comum as pessoas entrarem um pouco Sem saber essas partes um pouco mais específicas do processo O nosso motivo para criar esse cervicado de cão Foi exatamente por causa dessa falta de prática Nos outros cursos e as outras certificações Então a ideia é a gente ajudar o pessoal que gostaria entrar no mercado financeiro Fica pronto para trabalhar Claro, você como o Tom falou Vai precisar entender como funciona a sua nova empresa Se você vai ser a sell side research Entender como criar um modelo financeiro Como chegar no valuation Como apresentar no papel um caso de investimento E também como apresentar falando para o chefe seu ou cliente Então você vai se sentir bem mais confortável entrando nesse novo emprego E um outro aspecto do curso A gente vai ajudar os melhores alunos a acharem entrevistas para ter a melhor chance de entrar no mercado financeiro Isso é muito importante também Ok Você tem outras dúvidas ou perguntas do festival assistindo? Tem sim Vou ler para vocês É do Paulo Henrique Rodrigues A pergunta dele é a seguinte Vocês podem citar a remuneração média das principais áreas que o curso engloba? Investment Banking, Portfolio Manager Sim Vai depender muito do nível do funcionário Então Não sei se você conhece Eu necessariamente estou um pouco por fora Porque eu trabalho com uma empresa americana ainda Então eu estou baseado por lá Eu posso falar um pouco dos números por lá Mas não sei se seja tão relevante para o pessoal por aqui Enfim Se você trabalha no Investment Banking Bem provável você vai entrar com um salário até 10 mil reais Mas a maior parte da sua comp vai ser um bônus Se no final do ano você participou em várias deals E ajudou a sua equipe a fechar e apresentar um bom resultado para os seus clientes Você vai ser enumerado ainda bem mais com o seu bônus fora do salário Então Portfolio Management vai depender muito do fundo onde você trabalha Você pode Se você trabalha em um fundo de pensão Talvez a enumeração não é tão alta Se você trabalha em um hedge fund pode ser bem mais Mas no ano de portfolio Normalmente os salários são um pouco mais baixos E o bônus até ainda melhor E mais de uma fórmula do que um trabalho no Investment Banking Onde seu chefe normalmente tem mais discussão quanto você vai ganhar em bônus Mas em princípio esse tipo de trabalho Investment Banking, portfolio entre outros O pessoal que trabalha ganha bem O pessoal fica curioso Pode comentar para a gente quanto que é os números diferentes daqui do Brasil? Posso, posso Então começando Eu acho que principalmente na área de Investment Banking Que lá eles sempre falam por ano Então vocês podem fazer essa quebra na matemática do lado de vocês Mas geralmente, assim, bem amplamente falando Na área de Investment Banking O pessoal começa ganhando cerca de 100 mil dólares ao ano Mais ou menos 20, 30 mil dólares Mas para mais ou para menos dependendo da instituição A reputação dela Eles fazem muitos rankings de empresas também no Investment Banking Eu acho que isso também em geral para a indústria Isso acaba sendo a norma E em cima disso acontece também o bônus Acho que o principal diferencial é que o bônus Muitas vezes acaba sendo grande parte do seu salário Pode começar de tão pouco quanto 30, 40% do seu salário Até mais Mas eu diria, assim, amplamente falando Começa por volta de uns 100 mil dólares ao ano E cada promoção, cada nível que você chega no Investment Banking Entre outras áreas O bônus vai ficar um percentage maior do que o seu total Verdade Verdade Olha, o Henrique, ele perguntou o seguinte Meu intuito é aprender todo o trabalho do analista de renda variável Esse curso irá me proporcionar isso? Sim A gente vai ter aulas de renda variável Sim, a gente vai ter aulas de renda variável Vamos trabalhar no modelo de Microsoft Excel Chegando em uma valuation por empresas Usando casos reais Então, exatamente isso Além de outros tópicos, vamos entender melhor renda variável Na com certeza Então, Henrique, não perde tempo, viu? Pede tempo O projeto é a promoção, Henrique O Henrique perguntou também, que assim, ele tem 28 anos E ele perguntou se existe uma probabilidade grande de ainda conseguir um emprego na área de Research O curso me ajudaria? O curso vai te ajudar E o mercado, em 2019, acho que também vai te ajudar Esperamos que sim Pelo menos é o que parece O Brasil passou por alguns anos um pouco difíceis Onde as áreas tipo Equity Research não estavam chamando novas pessoas para trabalhar Mas se mudou por melhor E o nosso curso com certeza vai ajudar a pessoa a ser preparada para essa carga Eu realmente trabalhava nessa área e vou estar bem envolvido no curso ajudando a pessoa Nessa área o Darren manja, com certeza, conhece pessoal também Massa! O Paulo Henrique Rodrigues, ele perguntou Podem comentar um pouco como é trabalhar no Investment Banker? Sim, eu acho que no dia a dia, em geral, eu acho que no Investment Banking você entra um pouco mais tarde no escritório Diria um pouco antes da abertura do mercado Imagina, eu acho que o seu Workflow não é tão diretamente ligado à abertura do mercado Você quer estar ligado para saber as tendências e os acontecimentos, os afazeres até para poder considerar Eu acho que uma das partes mais importantes vai ser essa parte de modelagem financeira Geralmente vai gerar muito ao redor de valuation Então você vai ter muito esse foco em transações, muitas vezes de M&A Mergers and Acquisitions, que é a junção de empresas ou aquisição de uma empresa por outra E a partir daí vai variar muito, dependendo do seu nível também Então você vai trabalhar na criação de apresentações Então você vai ser o cara da modelagem financeira muitas vezes Então você vai estar lá mão na massa, vai ser isso Você vai estar lá conhecendo os números muito bem Claro, vão ter pessoas acima de você que vão monitorar esse processo, te ajudar a checar Mas cabe a você e sua equipe, os outros analistas a montarem esses números Garantirem que tudo faz sentido E geralmente você monta o objetivo final, muitas vezes Ou pelo menos a princípio, é criar um PitchBook PitchBook nada mais é que uma apresentação para um cliente em potencial Ou um cliente que já existe Você quer explicar para ele, olha Um dos objetivos pode ser explicar para ele Olha, eu chego para a empresa do Derno Eu sou um banco que fala, olha Derno, acho que você deveria comprar a empresa do João E ele fala, pô, mas eu não quero comprar a empresa do João Você pode chegar lá com a meditação e falar, olha Você está fazendo isso de caixa, você tem isso de receita Eles tem Y de receita Se a gente fizer esse valuation comparado com outras pessoas no mercado Você pode ter a maior empresa nesse segmento, algo do tipo Você vai convencer E acho que a gente não falou um pouco, mas essa capacidade de comunicação também Esse aspecto um pouco mais de apresentação Que também vão falar nesse curso É muito importante Porque você só ter os números lá Acho que até no Brasil, talvez mais que em outros mercados Não vale, não é o suficiente só jogar os números Você tem que ter essa capacidade de Sabe, ter essa empatia com a pessoa Explicar, entender o problema dela E falar, olha, talvez você nem tenha um problema Talvez você quer se expandir Você não tem essa ambição ainda Porque você não sabe que existe essa capacidade da sua empresa Então você ajuda a criar valor Ou descobrir valor em transações que talvez já estão acontecendo Então acho que é isso um pouquinho Você vai criar planilhas, criar apresentações À medida que talvez vocês criaram outras coisas Por exemplo, uma IPO Você pode viajar um pouco para gerar mais interesse Que eles chamam de road shows E viajar para encontrar clientes Viajar também para... Acho que na área de research é bem legal Porque você tem que se aprofundar várias vezes em várias empresas Então você vai viajar para conhecer a planeta Isso mesmo Claro, conhece muito também Essas apressões das empresas Exato Então você fica um baita expert naquela empresa Naquela indústria Conhecendo de novo nos mínimos detalhes Não só as características da empresa Mas o que classifica essa empresa Qual são... Onde é que está o value add Onde é que estão as desvantagens E assim por diante Acho que esse é o meu vídeo É, o que o Thomas estava falando É para o Investor Banking É o trabalho de analista Sim Em um tempo você vai ser promovido Para um associate Ou um senior analyst E provavelmente vai gerenciar um equipe de analistas Exato Exato E se continua na área de Investor Banking Algum dia você vai ser um diretor E no seu papel como diretor Você precisa chamar deals Exato Precisa levar para o banco Novos negócios É, o que eu menciono É essa parte de geração de ideias Que vai um pouco mais da liderança Os diretores Eles que vão analisar o mercado Numa perspectiva mais macro Eles não vão estar tão... Claro, eles vão saber os números muito bem Mas eles não vão estar ali Mergulhando nas planilhas todo dia Eles vão saber o cenário macro É como você falou Para oferecer deals Buscar oportunidades E uma outra área que a gente não mencionou Mas o Darren falou um pouquinho Do meu trajeto tradicional Você é um analista Você vira um associate Você vira um diretor Vice-presidente, etc Outro caminho que é bem interessante também Muitos dos meus amigos fizeram Que eu pessoalmente acho Uma das partes mais legais É sair horizontalmente Para o mercado de private equity E o venture capital Que eu acho muito legal Que basicamente você trabalha Dentro da área de empresa de capital fechado Muitas vezes E você vai adquirir empresas Que vocês vão achar que tem um potencial Ou a sua equipe achar que tem um potencial E vocês vão desenvolver essa empresa E é legal porque essas empresas Trazem... As empresas de private equity Trazem express em diversas áreas Então você vai estar trabalhando Com alguns melhores caras Uma empresa de private equity Focada em tecnologia Eles vão ter vários líderes Do mercado de tecnologia Para entrarem Comprar em uma empresa pequena E revitalizar Ou até se for uma empresa nova Não tem que revitalizar Mas criar valores Expandir ela Expandir o escopo A capacidade dela E daí claro O prêmio final É fazer um IPO Para abrir o capital E ganhar dinheiro Em cima disso Ou vender essa empresa Enfim Tem diversas coisas Que podem acontecer A partir daí Mas é um trajeto legal Pessoal O Goulart também tem uma dúvida É a seguinte Essa... A dúvida dele é Essa certificação Equivale a um CNPI? Nossa certificação de CAM É uma outra coisa CNPI é uma certificação Obrigatória Para algumas caras No mercado financeiro Ok Tipo equity research Precisa essa CNPI Para trabalhar e assinar os relatórios Ah ok O Gabriel também me perguntou Os mesmos conceitos são usados na indústria do private equity? Écule? Assim me preparando? Estarei assim me preparando? Sim Nosso curso é Desen... A gente Desen... Para ajudar o pessoal a entrar Não só o investment banking Mas também Equity research Private equity Venture capital Então O mercado de análise de crédito Entre outros Então Eu tenho aulas Como a introdução Do mercado de private equity Então Vai ser preparado por Vários caminhos Dentro do mercado financeiro Tradicionalmente Eu diria No mercado de private equity Venture capital Geralmente acontece que a pessoa Já está no mercado financeiro Por alguns anos Então Você cria uma experiência Normalmente Claro Pode impedir os lugares Mas normalmente Na vertical De investment banking Um ou dois anos E essas empresas De private equity Geralmente puxam pessoas Desse Desse mercado Para lá Porque você já vai ter o know how Você vai saber de novo Como a gente falou um pouco antes O material As ferramentas Do dia a dia E a partir dali Você afunila um pouco Para o private equity Então Bom ponto Normalmente Private equity Não é Uma carga aberta Para uma pessoa Que acabou de formar Mas precisa Alguns anos De experiência Em outras áreas No mercado financeiro Para entrar Em private equity É muito difícil Entrar de primeira Eu pessoalmente Não conheci De quem a gente fez isso O que eu gosto Bom Tenho mais algumas perguntas Mas o tempo Já estamos passando De uma hora Então Nossa John Boa aqui Sim Então a gente vai finalizar A live E eu gostaria de pedir Para o pessoal Seguindo as redes sociais E tudo mais Sim Muito obrigado Muito obrigado De vocês Para participar Hoje Na nossa live Nós temos mais Informações Sobre o nosso Novo Certificado Cam No nosso website Onde baixar Uma apresentação Para entender os detalhes Melhor Além disso Tem vários outros cursos No nosso site Que você pode aprender Ou entender um pouco mais E também FK Partners tem Uma página de LinkedIn Instagram E Facebook Clica no inscreva-se Ativa o sininho Porque a gente vai ter mais conteúdos Desse tipo Então é bastante interessante Tem vários eventos Programados Para os próximos meses Para outros cursos E outros programas Então Se você continuar Seguindo as nossas redes sociais Vocês vão entender Sobre esses próximos eventos De lives E entre outras coisas É isso Alguém tiver uma dúvida Específica também Para mim Eu estou à disposição Meu LinkedIn é Thomas Soares de Camargo Eu estou também aqui Na FK sempre Então Por favor Podem adicionar Mandar perguntas Estou feliz em ajudar E no que eu puder Fala do meio do contatos Arroba a FK E nosso e-mail principal Para receber dúvidas É contatos Arroba FKPartners.com Isso E bem Eu acho que é isso né pessoal Ok Vamos encerrar Ah Uma coisa também que é importante A gente foi uma pergunta Ele entrou agora Ele falou assim Ah cheguei agora Vai estar salvo aqui? Vai sim João Pode ter certeza Essa live vai ficar gravada Por um tempo ou pouco Estamos gravando E vamos passar para todo mundo Que mostrou interesse Que é uma inscripção Para o evento hoje Ok Beleza então Acho que é isso pessoal É isso então Pronto Bom Muito obrigado aí Qualquer dúvida de novo Podem entrar em contato Obrigado Tom Prazer 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 Amém.